Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como verificar por atualizações e atualizar a sua TV da Filco. Então, nós estamos aqui no menu inicial, nós vamos ter que entrar na engrenagem, na TV, não no controle, tá? Então, você vai vir aqui até a engrenagem, em configurações, vai clicar em cima dele com o botão OK. Aqui você vai descer até preferências do dispositivo e vai clicar em cima. E aqui você vai entrar nesta primeira opção, que é sobre ele. Vai clicar em cima dele. E aqui já vai ter ele como primeira opção, atualização do sistema. E você vai clicar em cima. Como eu já atualizei ela, ele já vai dar a mensagem que já está atualizada com a última versão. E ele mostra também o horário da verificação. Se acaso a sua TV não estiver atualizada, ele já vai pedir para você dar o OK para atualizar. Então, você pode clicar e ele já vai aparecer depois que atualizar, que o seu sistema já está atualizado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!